Oi gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é de Do It Yourself E no vídeo de hoje nós teremos Barulho Por quê? Porque meus amigos não gostam de... Meus amigos não gostam muito de mim Mas a gente vai superar isso, né? Sim, então tá bom O vídeo de hoje é de Do It Yourself E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa muito legal Que vai dar um up na decoração de vocês Assim Master Blaster Gigante Vai ficar muito mais legal Que são letras decorativas Ai, Carina, mas eu tenho pra comprar em qualquer lugar Eu sei, gente Eu sei que tem pra comprar em qualquer lugar Mas é muito mais legal quando a gente mesmo faz as coisas Poxa vida E a minha, pelo menos, ficou muito legal É muito fácil de fazer, espero muito que vocês gostem E é isso aí Ah, mas antes de começar o vídeo efetivamente Falando dos materiais e passo a passo Eu queria dar uma dica pra quem tem letra com curvas Por exemplo C, J, G E etc Você pode usar esse tipo de fonte que tá aparecendo aqui na tela Com o nome da fonte também Porque eu não vou lembrar agora Mas enfim É uma fonte que ela tem as bordas retas E daí você não vai precisar ter o trabalho de dobrar a sua cartolina ou o seu papelão Na hora que você for montar Tá bom? Dica dada E é isso, vamos ao vídeo Então pessoal, pros materiais a gente vai precisar de papelão Eu usei o de uma caixa de leite que tinha aqui em casa mesmo O ideal é que seja uma caixa mais ou menos grande, sabe? Tesoura Régua Um pincel Lápis ou caneta Enfim, o que você achar melhor pra fazer suas marcações Estilete Porque tem coisas que ficam mais bem acabadas Do que se você cortar com a tesoura Então é legal usar um estilete Cola quente Fita dupla face Tinta Eu tô usando tinta pra tecido E daqui a pouco vocês vão entender o porquê Cartolina branca Não tá aparecendo na imagem Porque é claro que eu esqueci de colocar alguma coisa Mas eu também usei tinta guache branca e cola líquida E é claro, a letra impressa A primeira coisa que a gente vai fazer é colar com a dupla face o molde no papelão Contornar ele e depois cortar É importante cortar duas vezes pra fazer frente e verso da letra Eu tô cortando com estilete, mas também dá pra cortar com tesoura E cortar com estilete ou tesoura não vai interferir absolutamente nada Depois é só pegar um pedaço de papelão e fazer várias tiras da grossura da régua mesmo Ou então de uns 5 centímetros Aí é só pegar a letra e medir todas as laterais dela Pra você não se perder é só numerar as laterais da letra e numerar também as tiras E depois é só cortar tudo isso Depois que você cortar é legal você conferir se tudo vai se encaixar mesmo, tá? Eu pensei que colar fosse ser a parte mais difícil, mais complicada de tudo Mas é muito fácil, porque a cola quente sustenta muito bem as laterais e a forma da letra É importante colocar bastante cola quente em todas as junções Pra que não corra o risco de desmontar tudo quando você for fazer as outras etapas Como o papelão é bem leve, corre o risco de cair com qualquer coisa Então é necessário deixar ele um pouquinho mais pesado Aí é só pegar alguns pedaços de jornal ou folhas aleatórias Amassar no formato da letra e colar com um pouquinho de cola quente Aí depois é só fechar a letra com a parte de cima dela Aí na cartolina a gente vai contornar a letra duas vezes e repetir as medidas das tiras Primeiro você deve colar as laterais e em seguida as partes da frente e trás Quando você for espalhar a cola, espalha ela com um pincel ou então com os dedos mesmo Porque daí você não vai fazer sujeira desnecessária E também vai ter certeza de que todas as partes vão ser coladas Música Música Com a tinta branca você vai preencher todas as falhas que ficaram por conta da cola quente E assim que secar é só passar a tinta colorida que você escolheu Eu vou usar tinta pra tecido pelo mesmo motivo que eu usei lá no Porta Makes A cor ela é muito bonita e muito viva e eu não tinha outro tipo de tinta nesse mesmo tom aqui Então foi tinta pra tecido mesmo Mas é claro que você pode usar tinta guache ou então tinta acrílica Ou quem sabe cobrir com tecido ou adesivo, enfim Aí fica a sua escolha Música Mas uma coisa muito importante se você for usar tinta Não se esqueça de preencher todos os espaços em brancos pra deixar seu acabamento perfeito Música Música Bom gente foi isso realmente espero que vocês tenham gostado Minha letra ainda não tem lugar certo pra ficar aqui no meu quarto Mas em breve ela terá e em breve eu mostro pra vocês Na verdade a maioria das coisas que eu faço aqui pro canal não tem lugar certo pra ficar aqui no meu quarto Mas enfim Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não se esqueça de clicar em gostei Esperar a moto passar Passou né linda Não se esqueça de clicar em gostei De comentar aqui embaixo o que você achou Porque eu adoro ler comentários Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita Se você clicar no botão que apareceu agora aqui na tela Ou então no botão que tá aqui embaixo do lado da minha foto E bom gente é isso Se você já é inscrito no canal muito obrigada de verdade Acompanhe o blog, o canal e eu enfim Aqui nas redes sociais que estarão linkadas aqui embaixo E aparecendo aqui na tela Não se esqueça de visitar o blog Porque tem post todo dia por lá Vocês tão vendo esse tectect? Ó meu vizinho Enfim o endereço é www.blogdak.com E é isso gente O link também vai estar aqui embaixo tá E é isso gente Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Eu amei fazer uma coisa que eu sempre procurava na internet E nunca achava uma forma fácil de fazer sabe Que eu não precisasse comprar a letra e aí sim pintar ela Enfim eu gostei muito de fazer e do resultado final Espero que vocês façam e também gostem E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau